E aí galera, belezura? Vamos de volta então pra mais um vídeo Dessa vez eu não tinha muito assunto pra falar, mas eu ainda assim decidi fazer um videozinho rápido Eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu achei aí na internet Que talvez vocês já tenham achado também ou não, enfim Que é um tema pra aquele ice cream pro novo Android que vai sair Ou que já saiu pra alguns, acho que já foi lançado né, pra alguns modelos Pro meu que é o Galaxy Fit infelizmente não foi ainda Não sei se é o caso do seu celular, mas pro meu ainda não foi Espero ser logo logo Pelo que eu vi algumas imagens desse novo, dessa nova versão do Android É show de bola né Então o que dá pra fazer enquanto não é lançado realmente a versão do Android É a gente pelo menos experimentar, ver como é que fica o visual dele E como é que dá pra fazer isso? Dá pra fazer com os temas, com os chamados launchers Né, esse tema que eu vou mostrar pra vocês É um tema como eu já disse pra, digamos, imitar essa versão do Android Deixar parecido, não fica igualzinho, igualzinho lógico Mas fica parecido pelas fotos que eu vi Eu não instalei ainda, eu vou fazer junto aqui Por isso que eu ia instalar já Eu falei não, vou aproveitar e vou fazer um vídeo já instalando Eu coloquei o... pra quem quiser experimentar também, ver como é que é O negócio, eu coloquei já um... um post aí no meu site Que é o que tá passando aí pra vocês É... é... E vamos fazer junto aqui Eu, só pra vocês verem como é que tá a situação aqui, ó Meu celular, meu Galaxy Fit já tá conectado aqui no notebook Eu não instalei ele ainda Vamos instalar junto aqui É... Eu vou deixar o link do meu site pra quem não tiver aí ainda Eu já deixei um post aqui Eu não sei se vai tá nessa ordem o dia que vocês virem aí, né Mas é só procurar qualquer coisa aí no Pesquisar que vocês vão achar É este carinha aqui, ó Deve tá meio fosco aí, né Mas é esse carinha aqui, ó Tem uma Ice Cream Sandwich Olha, Sandwich Para Android Vamos entrar nele aqui então Eu tinha um arquivo já no meu computador, né Mas como eu deletei também pra fazer meio que um passo a passo aqui Vamos fazer juntos Então aqui No site Tá... No post tá explicando um pouquinho Sobre o tema Como é que funciona É... Como que é pra instalar Opa É... Bom, isso aqui é um pop-upzinho Inclusive aproveitando aí, gente É um pop-upzinho Não sei se tem esse diminutivo pra pop-up Mas enfim, é um pop-upzinho que tem no meu site Que é... Enfim, eu tô montando ele agora Ainda tá virado numa zona Tá tudo bagunçado Quem tá acompanhando o canal deve saber Já deve ter dado talvez no mínimo uma olhadinha Se não deu pode olhar lá Que você vai ver que tá tudo bagunçado Eu tô montando ele aos poucos E... Obviamente é um site gratuito Não tem que nem fazer cadastro Se quiser alguém fazer cadastro Faça Mas eu tô montando ele aos pouquinhos E essa mensagem aqui é só... Não vai dar pra vocês lerem aí Mas tá escrito Só dá talvez pra ler o título ali, né? Colaboração Basicamente o que eu tô pedindo ali, gente Pra quem puder Pra quem... Não custa nada Mas enfim Pra quem quiser ajudar Do lado dos posts aqui do site, ó Vão ter algumas propagandinhas aí Que é pra aquelas propagandas do Google Basicamente Quem quiser ajudar alguma coisa É só dar uma clicadinha em qualquer das propagandas Se se interessar melhor ainda Lógico, por algum item Se não se interessar e quiser ajudar É só dar uma clicadinha Em alguma das propagandas Dos anúncios aí Que ajuda... Pra mim ajudar a manter o site Obviamente Pra mim fazer... Manter o site é o quê? Por exemplo Eu tô deixando ele num servidor específico Logo, logo eu vou fazer também um... Um nome Porque a princípio eu já tinha um servidor Que eu tô pagando Mas eu quero colocar um nome Que agora, por exemplo Tá arrdigital.com.br Eu quero comprar um nome Pra deixar o nome certinho De tudo um pouco Enfim .com .com.br Mas enfim, gente Isso não vem ao caso Vamos parar de choramingar E ficar pedindo ajuda aí Vamos mostrar aqui Então aqui Tem explicando um pouquinho Sobre o... Sobre o tema Aqui tem algumas prints Aqui do tema Como é que é Isso é um tema, gente É um launcher Na verdade é um tema Pro Go Launcher Tá? Pra quem não sabe O que é o Go Launcher O Go Launcher Esse sim É o chamado launcher Pra Android Ou seja A partir desse carinha Desse programa Go Launcher Você pode instalar diversos temas Então pra funcionar isso aqui Vocês vão ter que ter O Go Launcher instalado Tá? Eu até coloquei em algum lugar aqui Se não estou ficando louco Tá aqui, ó Acho que vocês não vão conseguir ler Mas tá escrito aqui, ó Tá escrito aqui Lembrando que para funcionar Você precisa ter o Go Launcher instalado E tem o link do Go Launcher aqui, ó Quem não tiver É só baixar o Go Launcher E instalar que ele vai funcionar Então vamos aqui já pro final Porque eu só tenho Uns 11 minutinhos aqui de vídeo Deixa eu só colocar a câmera aqui Senão não Eu não sou coordenado o bastante Pra mim Ficar com uma câmera na mão E com a outra Mexendo no computador Então aqui no finalzinho do post Vai ter aqui, ó Clique para baixar Vamos clicar aqui Para baixar Muita hora nessa calma Que ele está pensando Tá meio lento Não sei se minha internet Que foi pro estralo Talvez tenha sido Ah, aproveitando aqui, gente Agora são o quê? Agora são... Vamos dar uma olhadinha aqui Que horas são? Opa, apareceu ali pra baixar Ó, agora são 4 e 14 Significa que daqui Uma hora mais ou menos O meu Corinthians pode ser campeão Brasileiro Inclusive eu estou aqui Já com a telinha aqui Com a band aqui sintonizada Porque a minha TV Está uma maravilha Que só está pegando o globo aqui Não sei o que aconteceu Com a antena do prédio Eu moro num apartamento E alguém arrebentou Com a antena do prédio Sendo assim Eu tive que ligar Um USBzinho digital aqui Um USBzinho Para pegar a TV digital Não sei se vai passar O jogo do Corinthians Ou o que vai passar Mas estamos acompanhando Aqui é Corinthians, rapaz Bom, pra quem estiver vendo Com certeza o pessoal Que vai ver esse vídeo Vai ver depois Que já tiver acabado o clássico Ou seja, Corinthians e Palmeiras Então vocês já vão saber Se o Corinthians foi campeão Ou não nesse momento Se o Corinthians não foi campeão Provavelmente vocês vão estar Comentando agora aí Para me zoar, né Agora se for campeão Duvido que alguém Que não seja corintiano Vai comentar alguma coisa, né Então Fica aí, gente Como é legal, né Agora como é legal A gente fazer um vídeo antes E daí nesse momento Alguém que pode estar vendo o vídeo Pode estar me zoando E falando Toma trouxa Eu estava torcendo para o Corinthians Porque o Corinthians levou fumo, né Mas enfim Então vem ao caso Então eu já estou baixando aqui o arquivo Bom, galera Acabou de terminar de baixar Eu já joguei para a pastinha aqui Que na verdade é a pastinha do meu celular Já copiei Na verdade quando vocês baixarem Ele vai vir um arquivinho RAR É só vocês descompactarem Não dá para ver aí Mas ele vai virar um arquivinho .apk Esse apk Vocês vão jogar em qualquer lugar Do teu cartão de memória Que foi o que eu fiz Vamos rapidinho aqui Deixa eu fechar Desconectar aqui agora O meu Android O meu celular do Do computador Desconectado Agora como a grande maioria Dos meus aplicativos Aqui é instalado direto no cartão Então ele vai demorar um pouquinho Para Para reconhecer Ah já reconheceu Reconheceu até rápido Deixa eu achar aqui então Então o que vocês vão fazer Vocês passaram um ponto apk Para algum lugar do cartão No meu caso Eu passei para uma pastinha Chamada jogos Que não Apesar de não ser um jogo Android Novos E cadê Cadê? 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 Aqui ó Ice Cream Go Launcher Vamos ver então Como é que fica Aproveitando gente Eu queria agradecer Para o pessoal que comenta E deixa o comentário Nos posts Ou nos vídeos Quer dizer do YouTube Eu deixo o comentário No meu próprio perfil Lá também Do YouTube Dizendo Agradecendo E elogiando Os vídeos que eu faço E pedindo para mim fazer mais Enfim Agradecer Para quem não gosta De qualquer maneira Também agradeço Faz parte De gostar Ou não gostar Mas de qualquer maneira Fica aí agradecimento Vamos executar O bicho aqui agora Eu acho que na verdade Bom Considerando que não apareceu Deixa eu ver se aparece Algum ícone específico Mas não Sendo assim Ele deve Provavelmente Aparecer aqui na Na aba de temas Eu como falei Eu não instalei ele ainda Então eu não sei exatamente Como é que ele funciona Então aqui são os temas Que eu tenho do Go Launcher Vamos ver se ele apareceu aqui Ah tá aqui ó Apareceu Então qual que é a lógica gente Para quem não conhece Ainda o Go Launcher Eu acabei de instalar O ponto APK Que é o aplicativo em si Ele instalou Aí você já tem que ter Aquele aplicativo Que está no meu post Lá no site Deu uma olhadinha lá Que é o chamado Go Launcher Vocês vão ter que ter ele Quando vocês instalarem Aquele programa Go Launcher Daí toda vez que vocês Verem aqui no menu principal Do teu Android Vai ter opções aqui ó Vai aparecer as opções temas Que eu acho que vocês Não estão conseguindo ver aí né Porque pelo jeito está muito claro E fosco ainda por cima Mas vai ter uma opção aqui Chamada temas Vocês vão clicar nessa temas Vai aparecer todos os temas Que vocês instalarem Ou seja Vocês tem Um aplicativo Em cima desse aplicativo Vocês podem instalar Vários temas E ir mudando o tema Ah hoje eu estou de bom humor E quero instalar um tema azul Hoje eu estou fodido E quero instalar um tema preto Então beleza Vocês podem ir mudando facilmente O tema que a gente acabou de instalar aqui ó Foi esse aqui ó Ice Cream Vamos ver como é que fica Você clica aqui E vai aparecer Eliminar informação Ou aplicar Em aplicar Lógico Então ele está aplicando Pelo que eu vi Dá para baixar Relógio É Uns gadgets de relógio Enfim Outros Para ficar legal Ó Como vocês podem ver Mudou os ícones aqui todos ó Ficou bem bonitinho Até por sinal Telefoninho Isso aqui deve ser o que? Mensagem E mensagem Exatamente Vamos ver como é que ficou aqui Ó Até os ícones de configuração mudaram Os ícones de configuração Pô gostei desse tema hein Que mais que mudou aqui Vamos ver Ah Aqui também mudou Aqui é o menu Ó Não param de soltar fogos aí Tá para começar o jogo do Corinthians E ainda por cima moro em Curitiba Então tá para começar o Atletiba Atlético Paranense contra Curitiba Imagina o estrago que não vai dar né Bom galera é isso É basicamente isso Eu vou dar uma fuçada agora aqui Para aprender melhor O que tem de legal nesse tema Pelo menos Inicialmente eu gostei bastante Achei que ficou bem legal O tema ficou bem legal Mudou bastante aqui A grande maioria dos temas não muda tanto Mas esse mudou razoavelmente bastante Os ícones aqui em cima Embaixo também E ficou bem rápido Eu tava com medo de ficar meio lerdo Mas ficou bem rapidinho Tá transitando entre uma tela e outra Sem Sem dar delay Galera é isso Espero que vocês tenham gostado Que ajude alguma coisa Qualquer coisa é só Postar comentários no post Ou nos vídeos que eu respondo Beleza Abraço Até a próxima Tchau